Hello! Oiê! Vamos fuxicar! Tô tão feliz que você veio me contar as novidades que tem coisa que eu sei, mas tem um monte de coisa que eu não sei porque eu não tenho bater pra comprar eles E eu vim te contar na sua casa, né? Então não é minha casa, porque é a casa da mulher que eu trabalho Ah, faz, eu pensei... Quem me dera que essa casa fosse minha Pensei que você tinha esse casão! Coitada, ele me manda um quartinho lá pra mim, né? Tá louca? Eu posso ir no seu quartinho te visitar? Só fazer comigo lá! Ou é, contar fofone, claro! É, ou é, contar aquilo! Eu conto aqui, então vou contar aqui, ó Vai, faz! Você sabe que teve um barraco na festa da Dona Júlia Olha, eu ouvi um zum 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 Um zum 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 Pobre quando dá festa sempre de barraco Quem briga no final da festa Você sabe que ela é pobre? Ela é pobre? Ela é rica! Eu não sei, diz que ela ia fazer 60 anos mas ela deu uma festa de debutante Diz que ela nunca debutou Aí ela resolveu debutar, ó Debutou agora, com 60 anos Mas que teve um marinheiro Você sabe dessa história? Eu soube dessa história, teve pancadaria e tudo Diz que apareceu 15 moços dançando Esse marinheiro Eu já preferia bombeiro Você prefira um bombeirão? Eu acho mais bonito os bombeiros Apaga o fogo, hein, ô Frazer Não é? Já vem com extintônico Aí vai dizer que um deles se engraçou com ela, né? Se engraçou e o marido não gostou nada, viu? Parece que rolou até a quebração de garrafa na cabeça Nossa, que o marido, e o marido dela é 30 anos mais novo que ela É, ela é jovem Tá podendo, Dona Jura, né? Tá podendo, Solange Couto, né? A Dona Jura, pra quem não sabe Dona Solange Couto, claro Que mais, hein? Ó, vamos falar agora da história do assistencialismo O quê que assistencialismo? Ô, Frazer... O que é isso? Assistencialismo é aquela história, Frazer, de encontrar sua mãe que você não vê há 30 anos Ajudar irmãos a se encontrarem Ah, que nem o Gugu faz, Rodrigo faz É... Caldeirão do Hulk Todo mundo faz Geraldo... Geraldo Luiz Sabe quem vai fazer agora? Aquele outro também fazia, aquele homem que foi embora Como é que ele ficou? Que foi embora, Frazer, gordo? Aquele que não tá... o leão? O leão... o Gilberto Barros? Gilberto Barros Gilberto Barros Mas Gilberto Barros, por que o apelho dele é leão? Sabe que é leão marinho? Eu acho que é porque... Ele é gordinho, né? É leão marinho É, é o leão marinho Não sei, ele é mancado, né? O leão marinho daquele bigor Ó, você sabe que essa história do assistencialismo agora o Faustão quer fazer também Ele quer receber lá o pessoal Ou tá mais gente feia chorando na televisão, é? É... É tarde gente feia chorando do que lá Tem muita, né? Agora, você sabe que tem uma diferença Tem muita criatividade, né? A TV é criativa Ah, demais Tem uma diferença O Faustão quer fazer em 15 minutos E o Rodrigo Faro... Ah, tá ótimo! Pelo amor de Deus, 15 minutos aí sobra! O Rodrigo Faro segura 3 horas essa história Não, não quer, não gosto Então ela sabe de desgraça O que mais? Agora, o Faustão, deixa eu te contar uma fofoca aqui O que foi? Você sabe quem separou de novo? É? Meu, de novo! A Andrea de Nobre já separou! Ah, de novo? De novo! Lá do Ricardo Roberto! Mas agora tem uma... Voltou quase, já separou daqui? Ela voltou agora a mim? Não, o Faustão Ela voltou faz tempo Ah, faz? Ela passa tão de pressa É, passa de pressa Mas como é que ele separou dessa vez? Separou porque teve desgaste Porque ele era meio machista Não queria que ela trabalhasse Só queria que ele fizesse lá a praça nossa com ela Ué, mas ela não tava trabalhando na praça? Ela tava, mas ela queria fazer coisas diferentes Ah, mas por que ela não vai pra Globo então trabalhar na Globo? Eu acho que não teve convite, né? Será? Mas será que não tem volta? Eu sei que não tem volta Eu vi ela descendo o xarrafo Lá naquele programa Ah, aquele da Escola do Amor Escola do Amor Escola do Amor Eu vi Ela desceu o cacete Desceu o cacete Falou que... Ele fazia assim pra ela Eu vou acabar Ah, isso foi forte, né? Eu acho que precisava só E olha, teve outra coisa Ela falou que ele não quis morar na mesma casa depois que eles voltaram Que ele é bom homem, né? Ele é bom homem, né? É... É o senhor já, né? Eu acho o pai de filho dela um cara legal Ele fica bravo, viu? Se falar que ele é senhor ele fica muito bravo É porque pra ele é um meninão É o que ela disse Ele é um meninão ainda É? Tá bom, né? Se ele quer ser um meninão É, cada um A gente aceita Ó, sabe quem fez agora, ó? Esse aqui ainda nos separou Mas eu acho que tá indo pro caminho Quem, hein? O Adnê Você viu essa história? Ai, gente, mas que homem Parece que ele faz de propósito Ninguém é um galã, né? Como que pode esse moço aparecer atracado agora com uma mulher que parece uma cacatua australiana? Dani Calabreira é tão triste Os cabelos azuis É verdade A mulher tudo rabiscada Parece cheque devolvido Ele falou que era amiga ou frase Você não acredita nisso? Ah, vai ser amiga nada Pode ser, não pode? Ah Você não abraça seus amigos? Pode, mas se fosse acho que ele não tinha dado essa repercussão toda Olha, deu essa repercussão porque é a segunda vez que ele aparece abraçado com uma mulher Pois é A Adnê tem uma moça tão bonita, sacudida E se fosse dela trocada de linguiça Sabe? Que ainda tá todo mundo E o Adnê vai ter programa em breve, hein? Será que a Globo ainda vai dar o programa? É um tabu Adnay É, a Globo ficou brava, viu? Vai, vai dar, imagina Estão riada Ó, vamos falar agora de uma história do sapato Você sabe que... Você não sabe dessa história do sapato? De quem? Que a... Olha, você tá aqui Você tá meio desgraçando Aí eu tô... Ô Praza, eu tô ficando com medo? É... Será que é o quê? O negócio tá pegando fogo Meu Deus, eu até tô surpreso assim que até acabou de ser Vou te contar uma história agora O que aconteceu? Eu vou te contar que a Joelma É Foi lá na casa que ela tinha com o Chibim Queimou 200 pares de sapatos dele, você acredita? Ah, eu acredito que minha tia também tacou fogo nas cuecas Ele pegou um sapato meu e eu tava tudo fedendo demais Mas ele tinha com os ex-pares? As cuecas com o que elas batem e ele pegou bicicleta, sabe? Não acreditam nada E o sapato dele fedia mais que banheiro público Ela queimou, tudo que fez ela muito bem Mas ele fez algo errado? Porque o Chibimia traiu É, porque tava fedido, mas... Ah, por que ele não traiu? É... Não, eles terminaram Sabe por causa da festa junina que tem agora? Que ela quis fazer uma fogueira bacana? Com sapatos? É, mas tem muito Essa gente tem muito de tudo, sabe? E tem a história que a Joelma também tá sendo ameaçada de morte na internet Você acredita? Por que? Tem gente falando que vai matar ela Só porque não gosta da música dela, será? Talvez Mas também não é pra tanto, né? Quem vai matar a Joelma não, né? Não dá, gente Eu vou matar ninguém Agora, Cássia, tem uma última notícia aqui que eu quero contar pra você O que? Foi definido quem vai ser a grande cantora das Olimpíadas nesse ano Você chuta quem? Olha, se eu fosse organizar, Pia Qual a frase organizando? Eu já punha logo de cara Zezé de Camargo Cantando aquela música que o Fred Mercury cantava Qual a frase? Com o pescoço dessa grossura E com a veia roxa saltada assim Não, é uma frase O mundo todo vai ver Zezé de Camargo Ah, é lindo, pois eu acho lindo Depois eu já botava logo caju e castanha Pra fazer uns repente Não É uma cantora Não é homem não Pera, pera Depois eu botava Valesca Popozuda Pra arrasar Beijinho no outro Tá? Mas olha Eu sinto lhe dizer que não seguiram os seus conselhos, as suas ideias não Não é? Não 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 Ah, mas depois Andréa da noca com esse mês de cerimônia Ela desce Chama a Vanuza Chama a Vanuza pra cantar também Eu acho A Vanuza A gente vai cantar ouro. Olha, deixar por nossa conta a abertura da Olimpíada vai ser uma frase. Deixa eu contar aqui pro público, pro pessoal. A escolhida é a Anitta. A Anitta vai cantar na abertura das Olimpíadas. Você acredita? Muita gente criticou. Ah, critica qualquer coisa. Se fizer abertura do jeito que eu falar, também vão criticar. Que nada. Acabou, Frazel. Já contei tudo aqui pra você. Acabou nada, Anitta, louco. Esse menino é louco. Olha, Frazel. Ele tá com o papel na boca e ele colheu. Ah, o Frazel colocou aqui embaixo, gente, escondido. Mas eu vou contar. Sabe que a Ana Maria Braga viu, Frazel? Tava lá cozinhando, fazendo a super receita dela quando... O que foi? Quando caiu uma mosca no meio da receita. Ah, era comida asiática? Não era comida asiática. Era uma receita. Ah, não. Ele gosta de comer todas essas coisas feridas. Mas olha, a Ana Maria Braga rochou. É comida, cobre camundongo. Cobre mesmo? Cobre aquele tesouro. Ai, que nojo, Frazel. Você já comeu essas coisas? Ah, não dá não, hein? Catota que coisa. Não. Não, Frazel. É catota não. A Ana Maria deixou cair a mosca lá. Mas era uma mosquitinha? Não. Banana? Que voou em cima da banana? Não era não. Era um moscão assim, ó. Bem grandão. Nem com tigra. Caiu lá na receita. Ah, mas olha que com a fome que o povo tá, meu bem. Com a carne de cara, né? Com a carne no preço que tá. Quem sabe tu é uma grande saída. É uma grande saída. Mas pegou mal, viu? O pessoal brincou, falou que é absurdo. Caiu lá, a Ana Maria mexeu. Mas tu quase jogou fora, né? Não. Quem jogou fora, que? Ai, jogou? Não. Comeu, desceito? Comeu e serviu pra todos os convidados do programa. Olha! O mosquito era grande então, hein? E todos fizeram cara. Eu ia mexer a flor. Ó, todos fizeram cara e a casa gostou. Será que o mosquito que morreu a Garcia de Barbosa? Qual mosquito que morreu? Batei. Tá confundido com o pessoal. Não era o Fraza. Ah, bom, tá bom. Tá bom? Então tá, então tchau. Vai embora. Então tá, eu vou. Ah, não vai chegar. Melhor ir embora agora. Tá, dá beijinho. Eu volto. Você volta, né? Tchau!